Bom, assim que você retornar, me avisa e arrumamos para o seu Ramiro te solicitar. Daria tudo para ver a cara dele, recebendo a prostituta mais requisitada de São Paulo, descobrindo que ter filha dele. Ele vai pagar um preço bem alto. O que o Tobias mandou o Bernardo te matar? Eu sou meia-irmã do Tobias e da Fernanda. Meu pai é o Ramiro. Obrigado.